Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar para você qual é o melhor, a chia ou a linhaça, qual deles é mais saudável, qual deles você tem que introduzir na sua dieta, vou te falar qual tem mais ômega 3, qual é mais antioxidante, qual é melhor para os diabéticos, qual tem mais cálcio, muita informação legal aqui nesse vídeo, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todo dia, você não vai querer perder, se você conhece alguém que está um pouco na dúvida, se compra a chia, se compra linhaça, compartilhe esse vídeo, vamos aumentar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal, poder ajudar o maior número de pessoas possível. Muitas pessoas do meu vídeo de benefício da chia, benefício da semente de linhaça, falam, Patrícia, afinal de contas, qual dos dois é melhor? Numa da linhaça pergunta da chia, numa da chia pergunta da linhaça, os dois são super sementes, super alimentos, tem muitos benefícios para o nosso organismo, a gente já sabe que são fontes precursoras de ômega 3, tem muitas fibras, tem gorduras boas, mas qual dos dois é melhor? Vamos começar comparando em termos de calorias e divisão de nutrientes, para a gente começar a se situar nessa batalha. Vamos começar então, comparando a semente de linhaça com a chia, para a gente ver com relação a carboidrato, proteína, gordura, as fibras, quais são as diferenças? Vamos comparar uma porção de 30 gramas de cada, para a gente, não é, ter um parâmetro. Quando a gente compara então 30 gramas de semente de linhaça, a gente tem 150 calorias, e na chia 137 calorias, praticamente nada de diferença. Em termos de carboidrato, a linhaça tem 8 gramas e a chia tem 12. Em termos de fibra, a linhaça tem 8, então tudo que ela tem de carboidrato é fibra, e a chia tem 11, então é só 1 grama de carboidrato líquido, também praticamente nada de carboidrato líquido. Então, muito interessante se você faz low carb, se você quer controlar os carboidratos, as duas estão ganhando. Com relação às proteínas, a linhaça tem 5 gramas e a chia tem 4, praticamente a mesma coisa. Em termos de gordura, a linhaça tem 12 gramas e a chia tem 9 gramas. Ou seja, gente, em termos calóricos e distribuição de macronutriente, as duas são super parecidas. Vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre o perfil de gordura, a quantidade de ômega 3, a quantidade de ômega 6, que estão presentes nessas duas sementes diferentes. Olhando então o perfil de gordura dessas duas sementes, a gente vê que as duas são ótimas fontes dos precursores de ômega 3, que são potentes, anti-inflamatórios, muito interessantes para serem consumidos no dia a dia. Inclusive, é uma ótima fonte para os vegetarianos, para os veganos, principalmente para os veganos, que muitas vezes não tem boas fontes de ômega 3. Normalmente, as boas fontes são os peixes de águas profundas, então os vegetarianos e os veganos acabam não tendo muita opção. Mas, claro, se utilizarem essas sementes, são ótimas fontes. Nessa mesma porção de 30 gramas, a linhaça tem 6,4 gramas de ômega 3 e a chia 4,9. Então, é uma quantidade bem expressiva. Com relação ao ômega 6, a quantidade é bem semelhante. A linhaça tem 1,7 gramas e a chia tem 1,6 gramas. Na proporção, a linhaça sai ganhando, porque ela tem mais quantidade de ômega 3 e um pouquinho menos de ômega 6. Então, proporcionalmente, é uma combinação melhor. Isso quer dizer que a chia tem pouco ômega 3? De forma alguma. Isso quer dizer que, proporcionalmente, nessa batalha, a linhaça saiu ganhando. Muitas pessoas, principalmente os veganos também, que não consomem laticínios, se preocupam com as fontes de cálcio do dia a dia, com as fontes de fósforo para melhorar a questão do metabolismo ósseo, e falam, ah, será que é melhor a linhaça, será que isso é melhor a chia? Com relação, então, especificamente à quantidade de fósforo, a linhaça tem 18% das necessidades diárias e a chia tem 27%. E, com relação à quantidade de cálcio, a linhaça tem 7% e a chia tem 18%, então, com relação à manutenção da boa saúde dos ossos, densidade óssea, a chia ganhou essa. A tiamina é um nutriente muito interessante para os diabéticos, principalmente, porque ela evita o aparecimento e a piora de problemas relacionados à neuropatia diabética, que é um tipo de complicação dos diabéticos, que às vezes pode dar formigamento, falta de sensibilidade em algumas extremidades, até dificuldades motoras, e nesse caso a linhaça ganha, porque a linhaça tem 31% das recomendações diárias de tiamina e a chia só 11%. Mesmo assim, continua sendo uma fonte de tiamina e continua sendo uma opção interessante, mas nessa batalha com relação aos diabéticos e a tiamina, a neuropatia, a linhaça saiu ganhando. O selênio é um potente antioxidante que a gente tem, inclusive ele regenera outros antioxidantes do nosso corpo, então consumir selênio é sempre muito interessante. A linhaça tem 10% das necessidades diárias de selênio e a chia é 22%, ou seja, mais do que o dobro do que a linhaça, então se você busca ainda os poderes antioxidantes dessas sementes, para isso você vai ter que consumir a chia. As duas são muito ricas em minerais, então tem um certo empate técnico quando a gente observa a concentração de zinco, de ferro, de manganês, de magnésio, elas estão muito parecidas em termos de atingir as necessidades diárias. Ou seja, as duas são super nutritivas, vocês já viram, não tem nenhuma que saia perdendo. Dependendo do que você busca, pode ser que uma tenha um pouquinho a mais de nutriente do que a outra. Mas, de qualquer forma, adicionar as duas à sua alimentação só vai trazer benefícios, só vai trazer coisas boas. Ah, Patrícia, eu acho a linhaça muito amarga, eu gostaria de ter esses benefícios com relação ao ômega 3, mas acho que muda muito o paladar do meu suco, da minha vitamina, não consigo consumir assim. De repente, então, você pode consumir um pouquinho mais de chia, para conseguir mais ou menos a mesma dose que você conseguiria com esses 30 gramas de linhaça. Lembra sempre, que eu estou falando, uma quantidade fixa por 30 gramas do produto, mas se você busca mais algum benefício específico, que por exemplo, a anastia tem menos, você sempre pode aumentar um pouquinho ou tomar duas vezes por dia, para conseguir mais benefícios. Também acho que vale a pena ressaltar para você que as duas são fantásticas para o emagrecimento, para diminuir processos inflamatórios do nosso organismo, para controlar o diabetes, para melhorar a saúde cardiovascular. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, a descrição está aqui, do lado do nome do vídeo, tem uma setinha para baixo, aqui embaixo eu já estou falando, clica nessa setinha para baixo que vai abrir uma aba, ali eu vou botar os links que eu tenho falando sobre os benefícios da linhaça, os benefícios da chia e receitas que eu já fiz aqui no canal, com esses ingredientes, para te ajudar a ter mais ideias de como incorporar no seu dia a dia. Inclusive, com relação a essa questão de incorporação do dia a dia, aonde consumir, eu gosto de dar uma dica, porque a chia não tem gosto de nada, e a chia gelifica muito rápido, tanto a chia como a linhaça. Então, mas a linhaça tem um sabor residual um pouquinho amarga, principalmente a linhaça marrom. A linhaça dourada tem um sabor um pouco mais suave, então, normalmente eu acho que a linhaça vai melhor nas preparações salgadas, que a gente pode usar mais tempero, pode incrementar o sabor para disfarçar um pouco o amargor, e a chia funciona muito bem nas geleias, inclusive geleia sem açúcar nenhum, porque ela já gelifica, funciona muito bem nas sobremesas, nos pudins. Vou deixar alguns links aqui na descrição para te ajudar, para você entender mais o que eu estou falando. Resumindo esse vídeo, então, quem sai ganhando a chia ou a linhaça, só temos vencedores aqui hoje. Os dois são super alimentos, essas sementes são fantásticas para você acrescentar no seu dia a dia. Uma ótima opção também é você acrescentar na sua granola feita em casa, eu tenho um vídeo explicando como fazer granola em casa, os prós e os contras de comprá-la na rua versus mais fáceis usar em casa, então eu sugiro fortemente que você assista, e você pode modular essa granola, botando ou chia ou linhaça, vai variando para você não enjoar de sabor, isso é sempre muito importante na alimentação. Eu também tenho 2 vídeos fantásticos aqui, 10 formas de usar chia e 10 formas de usar linhaça, vou deixar aqui embaixo na descrição para te dar mais ideia de como incorporar esses super alimentos na sua alimentação no dia a dia. Agora conta para mim aqui embaixo, primeiro, qual dos dois você consome mais? É a chia ou é a linhaça, é pelo sabor, é pelo preço, o que que te faz escolher um desses dois? Me conta aqui que eu vou adorar saber e sugere para mim também outra batalha de alimentos que você queira. Qual você tem dúvida de outros alimentos do mesmo grupo, eu vou adorar fazer para você. Bota a sua sugestão aqui para mim, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar do assunto para eu poder atingir o maior número de pessoas possível, aumentar essa corrente tudo bem com a sua ajuda, falando em ajudar, curte o vídeo porque aí você também me ajuda. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, dos benefícios dos alimentos, o que engorda e o que emagrece, faço receitas, você vai adorar com certeza. Até a próxima, tchau, tchau.